Item de número 3, o processo 48.500.00.24.39.2012.12. Trata-se de requerimento administrativo com pedido de medida cautelar interposto pela Associação Brasileira de Energia Eólica, ABEÓlica, com vistas a possibilitar a participação no processamento de abril de 2017 do Mecanismo de Compensação de Sobras e Déficit de Energia Nova, o MCSDN, de usinas que tenham contratos de comercialização de energia no ambiente regulado decorrente do 18º Leilão de Energia Nova. Relator, diretor André Peptoni da Nóbrega, informam que para o item há pedido de sustentação oral. A resolução normativa 693 de 2015 institui o Mecanismo de Compensação de Sobras e Déficit de Energia proveniente de novos empreendimentos, denominado MCSD Energia Nova, estabelecendo os critérios, as diretrizes e as frequências de aplicação. A resolução 727 de 2016 alterou a resolução normativa 693 de 2015 definindo novos produtos na operacionalização do MCSD de Energia Nova, dentre eles o denominado MCSD de Energia Nova A4+, que, realizado uma vez por ano, acarreta reduções permanentes, totais ou parciais de volumes contratados. Em 1º de fevereiro de 2017, a Renova Energia, por meio da carta, questionou a participação no MCSD de Energia Nova A4+, dos geradores com contratos de Energia Nova, cujo processo inicial de suprimento era anterior ao 1º de janeiro de 2021. A Brooksfield, pela carta de 13 de março de 2017, arguiu à agência se poderia participar do MCSD de Energia Nova A4+, com a UTE Santa Cândida 2, argumentando que o contrato possuía cláusula de antecipação automática para 1º de janeiro de 2018, no caso de a usina entrar em operação comercial antes do processamento do mecanismo. A Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, em 20 de março de 2017, protocolou carta comunicando o seguinte cronograma de processamento do MCSD de Energia Nova A4+, o envio de declarações pelos agentes até 31 de março, processamento em abril e duração das sessões entre distribuidoras de janeiro de 2018 a dezembro de 2021 e duração das ofertas de redução pelos geradores de janeiro de 2018 até o fim do suprimento do contrato. A CCE, na mesma carta, solicitou esclarecimentos do ANEL quanto à participação dos agentes de geração do MCSD de Energia Nova A4+, particularmente para os vencedores do 18º leilão de Energia Nova, cujos contratos estabeleceram em maio de 2018 como um mês inicial de suprimento, o que inviabilizaria a participação deles. Então, a ABOLIC apresentou requerimento administrativo por meio de carta de 20 de março de 2017, objetivando garantir a participação no MCSD de Energia Nova A4+, de abril de 2017, das usinas com CCARs advindo do 18º leilão. E a ABOLICA pleiteou o seguinte, sorteio extraordinário do requerimento administrativo, medida cautelar e retificação do artigo 5º, inciso 3 da Resolução Normativa 693 de 2015. Em 22 de março, o processo foi distribuído por sorteio público extraordinário a essa relatoria e a nota técnica 56 de 24 de março de 2017 da SRM apresentou a análise do requerimento da ABOLICA, contemplando o pleito dos demais agentes ao relatório. A sustentação oral será feita pelo senhor Francisco da Silva Júnior, representante da ABOLICA, quem convido para fazer uso da palavra. Bom dia, bom dia, senhores diretores, bom dia a todos. Bom, a ABOLICA entrou com esse pedido de medida cautelar, basicamente, como já foi dito no relatório, pedindo a retificação do artigo 5º, inciso 3º da Resolução Normativa 693, de forma a possibilitar a participação no próximo processamento do MCSD de energia nova, que será realizado agora, em abril, àqueles agentes que comercializaram sua energia no 18º leilão de energia nova, o A-5 de 2013. Eu coloquei aqui alguns pontos, na realidade, eles já foram bem abordados no relatório, basicamente, a questão da Resolução 693, o objetivo que ela tinha de regulamentar o MCSD para contratos de energia nova. Posteriormente, em 2016, ela foi retificada, na realidade, modificada, pelas Resoluções Normativas 727 e 744. E aí a gente frisa que o que essas duas resoluções inseriram na 693 foi a possibilidade de que, nessas trocas entre as distribuidoras, caso houvesse excesso de sobras das distribuidoras, os geradores poderiam apresentar reduções de energias que seriam feitas nos seus contratos. Essas reduções teriam caráter temporário e permanente, a gente frisa o permanente, justamente porque faz parte do item que a gente pede a retificação. Para propor essas reduções, existem duas condições relacionadas ao início de suprimento, então, ao início e ao término do suprimento, a primeira condição, e a gente frisa essa condição, é que o início de suprimento deve ser igual ou anterior à data de início de vigência do processamento do MCSD de energia nova, e o fim do suprimento deve ser posterior à vigência do MCSD de energia nova. No artigo 5º, da mesma resolução 693, no inciso 3º, fica estabelecido que esses mecanismos de compensação de sobras e déficits, eles vão ser realizados anualmente, antes da realização do leilão a menos 5, ou do processamento de que trata o inciso 2º, para as sessões que terão vigência de 48 meses a partir de 1º de janeiro do ano seguinte. E é esse o ponto que a gente destaca aqui como, de certa forma, problemático. A partir de 1º de janeiro do ano seguinte, a realização desse mecanismo de compensação para a energia nova. Por fim, a gente coloca aqui o comunicado 147 da CCE, que delimitou quais seriam as modalidades de trocas entre as distribuidoras, com possibilidade de redução por parte dos geradores. Então, o primeiro deles é o A0, basicamente, aqui no ano de 2017, de abril a dezembro de 2017, uma modalidade temporária, e o que a gente coloca à luz, o prisma, seria o A4+, que começa em 1º de janeiro de 2018, até dezembro de 2021. Isso, a troca entre as distribuidoras, a troca de contratos, e as reduções, no caso, que serão apresentadas pelos geradores, ela vai ter caráter permanente. E aí, o ponto que a gente coloca como ponto de estrangulamento, seria justamente que, no inciso 3º, lá do artigo 5º, da forma como ele está escrito, ele acaba impedindo a participação, então, dos vencedores do 2º leilão A5 de 13. Isto porque esses empreendedores, nesse leilão, o início de suprimento dos contratos, ele ocorrerá a partir de 1º de maio de 2018. Isso foi uma novidade, algo bem específico que aconteceu para esse leilão, de 2005 até hoje, se a gente for olhar os leilões A-5. Esse foi o único, na realidade, que teve data de início de suprimento diferente de 1º de janeiro. E, por essa razão, a gente coloca algumas razões, alguns motivos pelos quais a gente acredita que esses empreendedores devem ter o direito de participar dessa descontratação permanente que ocorrerá a partir de janeiro de 2018. Então, o primeiro deles, nós colocamos aqui que a resolução foi concebida para atender datas padrões de início de suprimento dos contratos, ou seja, janeiro. Então, essas datas, elas são utilizadas normalmente pelo próprio Ministério de Minas e Energia com relação ao planejamento ali de cargas que são apresentados, e também as declarações de necessidade que são feitas pelas próprias distribuidoras. E nós não verificamos que essa data, essa exclusão, vamos dizer assim, desses empreendimentos do 2º A-5 de 2013 foi feita de forma proposital. Não foi. Na realidade, foi algo que acabou acontecendo, até mesmo na época em que foi aberta a audiência pública para a resolução normativa 727, acabou não se considerando durante a audiência pública o caso específico desses empreendedores, nem por parte da agência e nem por parte dos próprios geradores. acabamos não contribuindo em cima desse caso específico. Outro ponto também que merece atenção, um motivo que a gente acha que eles devem ser considerados, é porque, de certa forma, acaba existindo uma falta de isonomia entre os geradores titulares dos CCARs. Isso porque essa diferença de datas, janeiro ou maio, não interfere em nada no cronograma que está sendo discutido para processamento do MCSD o chamado a 4+. Então, nós colocamos esse ponto aqui porque nós vemos que, se eles forem impedidos de participar, por um lado, vai ser ruim para o gerador, que muitos desses geradores já estão, muitas vezes, com seus empreendimentos atrasados, e eles estão esperando essa oportunidade justamente para poder reduzir os seus contratos. Eles já sabem que não vão ter essa energia a partir do início do próximo ano. e também para o próprio sistema vai ser ruim, porque vai continuar contando com uma energia que, para efeitos práticos, não vai efetivamente entrar. O terceiro ponto que a gente coloca como motivo é a perda de eficácia da 693. E aí eu destaco que esse leilão, o segundo, A-5 de 13, se pegarmos todos os leilões de energia nova que têm início em 1º de janeiro de 2018, esse leilão foi o que mais comercializou. Ou seja, 62% do montante apto, vamos dizer, a uma redução no início de 2018, pertence a esse segundo leilão, A-5 de 13. E, por fim, entre os motivos, a gente coloca a cláusula de antecipação automática dos CCARs. Por mais que, de repente, vamos considerar, então, que a redação colocada lá no inciso 3º do artigo 5º está correta, é 1º de janeiro, efetivamente, as datas. Ainda assim, com uma leitura aqui interpretada dos contratos que foram fechados no segundo leilão, A-5 de 13, é possível da gente considerar, esses contratos possuem uma cláusula que fala que, automaticamente, se o gerador entrar em operação antes daquela data pactuada de início de suprimento, de 1º de maio de 2018, automaticamente, a data dele é antecipada. Então, por exemplo, os geradores que já entraram em operação, e existem alguns, já entraram em operação agora, esses geradores tiveram suas datas antecipadas para 1º de janeiro de 2018, automaticamente, de acordo com o contrato. Em face a esses quatro itens expostos, o pedido que a Beólica faz é que seja concedida a cautelar que foi requerida, a fim de afastar essa restrição temporal, do nosso ponto de vista, prevista lá no inciso 3º, artigo 5º da Resolução 693. Também que seja reconhecido expressamente que não há restrição à participação desses geradores do 18º leilão de energia nova no próximo MCSD A4+, no processamento desse MCSD, e, por fim, que seja retificada o inciso 3º do artigo 5º da Resolução 693. Isso para que não tenhamos problemas futuros, haja vista que, por exemplo, alguns leilões, principalmente A-3, eles têm data de início de fornecimento no meio do ano, ao longo do ano seguinte. Então, com isso, o que a gente pede é que esse artigo seja escrito da seguinte forma. Então, o artigo 5º ficaria o processamento do MCSD de energia nova será realizado. E aí, o inciso 3º colocaria anualmente, antes da realização do leilão A-5, ou do processamento de que trata o inciso 2º, para sessões com vigência até 48 meses, e que terão efeitos a partir do ano seguinte, ou de realização do MCSD de energia nova. A gente agradece aí a oportunidade de participar nesse processo. Muito obrigado. Procuradoria. A procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. O inciso 1 do parágrafo 2º do artigo 4A da Resolução 693 impõe restrição à participação do MCSD de energia nova a 4+, do gerador cujo contrato estabelece o início de suprimento de data igual ou anterior ao início da vigência do processamento do mecanismo. Então, a gente copia aqui a redação e está lá o inciso 1 dizendo o prazo inicial de suprimento igual ou anterior ao início de vigência do processamento do MCSD de energia nova. E a sustentação oral foi muito objetiva. Até eu parabenizo pela sustentação dos argumentos colocados. e mostra que nesse caso específico os participantes desse leilão estão inviabilizados de participar do mecanismo mas sem uma razão específica. Foi apenas a questão de data e excluiu esse universo importante e agente da participação do mecanismo. Então, nessa circunstância estariam aptos a participar do MCSD de energia nova a 4 de março de abril de 2017. Os geradores com início de suprimento até 1º de janeiro de 2018 incluindo essa data. E segundo a SRM essa restrição impedia que vários agentes advindo do 18º leilão de energia nova participassem do mecanismo pois possuem início de suprimento estabelecido em 1º de maio de 2018. E aqui, de novo, não tem uma razão de ser. Foi apenas questão de datas e execução de leilão. Então, a superintendência destacou que os contratos assinados no 18º leilão de energia nova possuíam cláusula que permitia a antecipação automática da data de suprimento para 1º de janeiro de 2018 caso a usina adiantasse a operação comercial o que levaria ao ajuste a data limite da norma. E diante dessa situação a CCE enumerou três cenários possíveis para os agentes do 18º leilão solicitando para cada cenário a orientação da ANEL sobre a elegibilidade das usinas para participar do mecanismo. Então, seria usinas com todas as usinidades geradoras em operação comercial usinas com apenas algumas de suas unidades geradoras em operação comercial e usinas com nenhuma unidade geradora em operação comercial. E a CRM esclareceu que a entrada em operação comercial de uma máquina configura a entrada em operação comercial da usina e fundamentou a afirmação referindo-se à nota técnica 3-2014 da CEM de 29 de janeiro de 2014 que fez esse registro. Então, nesse contexto para os cenários 1 e 2 a superintendência afirmou na nota técnica 56 de 2017 que, portanto, as usinas com todas as unidades geradoras em operação comercial e as usinas com apenas algumas de suas unidades geradoras em operação comercial que participaram do 18º leilão já anteciparam o suprimento para 1 de janeiro de 2018 e podem participar do mecanismo. E, consulante a CRM, o esclarecimento para o cenário 1 e 2 cabiam ao UTS Santa Cândida 2 da Brooksfield, bem como as usinas eólicas da beólica em condições de antecipação automática. O cenário 3, no entanto, abarca as usinas que não adiantaram o fornecimento e, portanto, a princípio, não poderiam participar do mecanismo, conforme a resolução 693. E, nesse ponto, a superintendência afirmou na nota técnica que, ainda que analisado o cenário 3 da CCE em relação às usinas com nenhuma unidade geradora em operação comercial que participaram do 18º leilão de energia nova, apesar de elas não se enquadrarem no inciso 1, paráfro 1º do artigo 4A da resolução 693, dado que o início de suprimento é 1º de maio de 2018, entende que é razoável que elas possam participar do mecanismo, visto que uma das finalidades dessa modalidade é justamente a descontratação de empreendimentos que não se concretizarão. E, dessa forma, se o empreendedor já sabe que não conseguirá construir a usina, entende à superintendência que ele pode participar desse mecanismo para tentar descontratar a energia. A SRM ressaltou que era costume referenciar o ano civil, portanto, o 1º dia de janeiro como marco nos processos relacionados à contratação das distribuidoras, o que acabou refletindo no texto da resolução. E, no entanto, ela reiterou que o objetivo da norma não era excluir os vendedores do 18º leilão de energia nova que, excepcionalmente, não possuíam início e suprimento estabelecido nessa data. Então, quanto ao requerimento administrativo formulado pela EBA Beólica, observa-se que foi acatado o pedido de realização de sorteio extraordinário para tratar do caso da participação desse universo de usinas no mecanismo e que a medida cautelar, por sua vez, fica prejudicada, pois o assunto já está sendo tratado no seu mérito. o perdão e também pelo assunto estar sendo deliberado antes do prazo do final do envio dos agentes. E, ao solicitar a alteração da resolução normativa 693, a Beólica almejava garantir a presença no mecanismo de 17 das usinas com o CCR advindos do 18º leilão e, pelos motivos expostos pela SRM, entende-se que deve ser autorizada a participação desses agentes em caráter excepcional, pois se trata de conjuntos de usinas em condições particulares que merecem solução específica. A SRM frisou que, para as demais usinas, ficava mantida a regra constante da resolução e essa posição elucidou o questionamento da Renova sobre a elegibilidade dos agentes para participar do mecanismo. Resta ainda o pedido para postergar por mais 30 dias a data de declaração de geradores que fina agora dia 31. A superintendência opinou que o prazo limite de processamento da referida modalidade do mecanismo está vinculado apenas ao dia de realização do leilão a menos 5 e do processamento realizado após o leilão a menos 1, podendo ser prorrogado desde que atenda essas limitações. Então, julga-se procedente o pedido de postergação desde que não ultrapasse a data de realização do leilão a menos 5 e do processamento realizado após o A-1, ficando a cargo da CCE estabelecer essa data limite. Ressalta-se, por fim, a importância de viabilizar a presença de todos os agentes interessados em participar desse mecanismo e o sucesso desse mecanismo é altamente benéfico para o mercado de energia brasileiro, sobretudo por contribuir para reduzir a eventual sobrecontratação das distribuidoras em 2018 e por ajustar efetivamente a demanda de energia nova pelo mercado. Bom, diante do exposto e das considerações apresentadas no processo 48500-2024-39-2012 dígito 12, voto por conhecer do requerimento administrativo com medida de cautelar interposto pela abeólica e no mérito dá-lhe provimento ficando prejudicado o pedido de medida cautelar e autorizar a CCE postergar a data de declaração dos geradores do MC SD Energia Nova A4+, desde que não ultrapasse a data da realização do leilão a menos 5 ou do processamento MC SD de energia nova posterior ao leilão a menos 1. Como dispõe o inciso 3 do artigo 5º da resolução normativa 693-2015 é o voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por conhecer do requerimento administrativo com o pedido de medida cautelar interposto pela ABEOLICA para autorizar a participação das usinas com o contrato de comercialização de energia no ambiente regulado advindo do 18º leilão de energia nova no mecanismo de compensação de sobras e déficits de energia nova na modalidade de redução permanente e no mérito d'á-lhe provimento ficando prejudicada o pedido de medida cautelar dado que está sendo julgado o mérito. Também autorizar a CCE postergar a data de declaração de geradores do MCSDN a 4+, desde que não ultrapasse a data de realização do leilão a menos 5 ou do processamento desse leilão posterior ao leilão a menos 1, como dispõe o inciso 3 do artigo 5 da resolução normativa 693-2015. Próximo item. oito oito